Não, 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 calma aí, gente. Cadê esse bicho chato? Cadê você, vampira? Cadê esse bicho? Mano, esse bicho é muito chato, velho. Cadê esse bicho? 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 Cara, o mais legal é que ele não aceita morrer. E quando a vida dele acaba, o que ele faz? Ele entra no chão e vai embora, tá ligado? Cadê esse bicho? Cadê esse bicho? Caramba, que genial! Opa! Meu Deus! Ops! Eu não queria correr nessas bubolas mágicas. Fiz merda, velho. Fiz merda. Uau! Há um monte de esmeralda aqui. Para uma prisão. Eu quero dizer, realmente... Vampira, volte pra mim, vampira. Vem aqui, vampira. Fiz merda! Esse é o meu bicho favorito! Se enviá-lo de volta, nós apenas... Não se perde. Eu estou chegando! Você ganhou! Vê essas? Essas são bicho. Essas são. Aumentos. Ops! 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 Mano, tem que pegar na cabeça, velho. Ops! 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 Calma, tem que esperar. Eu tenho que matar ele, senão ele vai me atrapalhar. Ó, que foi o Pular. mole que eu dei e e e e O que vocês estão fazendo? Ah, será que ele morreu? Opa. Beleza, acho que eles morreram, né? Meu Deus. Não, mano. Nossa, que mole que eu dei, velho. E se eu fizer isso aqui? Que não tem nada. Nossa, mano. Eu dei muito mole. Não tem nada. Oh, that sounded like bone! Explosive barrels! Mas eles foram feitos por nós. Eu acho que ele já tava lá, só que não tava. Admito, você está impressionado? Bem-vindo, New York também. Pessoal! Pessoal! Eu quero porque eu quero. Tá, calma aí, mano. Tá, tem que tomar muito cuidado aqui. Meu Deus, calma. Calma, 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 calma. Calma, calma. Tchau. Oh, nasty slide. Should've used a five-eye. Oh, he has a five-eye. Oh, no, 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 no. Calma, calma. Um, no, no, no. Oh, no, no. Calma. Calma. Meu Deus! Deus, não, 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 calma, calma. Ah, mano, morro, mano. Ah, beleza, volta aqui. Caramba, mano, é muita gente, velho. Esse vai se juntar aqui, ó. Não. Não, manete. Caramba, mano. Que partezinha, hein. Não, 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 não. O que é isso? Como é que eu uso isso? Quem que tá vindo? Quem que jogou? Eu vou levar isso aqui comigo. Quem vai aparecer? Vem não, Gambit. Vem não, Gambit. Ah, merda, vou ter que soltar. Não, o que que eu fiz? Perdi uma armadilha. Tá, calma aí. Calma aí, família. Calma aí, que o negócio não é tão simples assim, não. Calma aí, mano. 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 O que é isso, velho? Hã? Parabéns, você não ganhou nada Esse cofre está vazio, mas isso não é engraçado Porque nós não nos importamos Nós melhoramos sua habilidade de teleporte Para você alcançar lugares mais distantes Por quê? Quem se importa? Apenas se divirta Isso aqui ficou parecendo um Pokémon, né? Acho que Pokémon tinha uma barrinha dessa, assim Tá, mas por que eu não estou conseguindo? Ah, meu Deus do céu Vou ter que pular Vou ter que pular Que perigo Ih, o jogo travou Nossa, que susto, mano Você tem que fazer Tá, o que eu faço agora? Os caras me pegam? Os caras sobem aqui também, velho Tá, onde eu tenho que ir? Aqui eles chegam Que isso, não é possível, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Merda não, calma aí moça Catch Você não pode escapar Eu... 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 O que você acha? Você está tudo, certo? Não, meu Deus Eu perdi o botão errado Não, não, eu tô sem munição Nossa, mano, eu quase morri, velho Pra onde que eu vou agora? Pra onde que eu vou agora? Pcs? Como chama de TV? Maravilha Peraí, eu tô perdido, velho E aí tem como subir ele não meu Deus e não tem como vai acho que eu vim dali também né e aqui ó você sabe, nós devemos explicar para o jogador como o teleporter funciona ele funciona com fãs de fãs não, não, realmente, todos os nerds out there vão querer saber ah, ok para o propósito de criar um mecanismo que os jogadores podem usar para obter o máximo de fãs o fãs vamos limitar o nosso teleporter para um pouco mais do que o usual e aí E aí E aí E aí e aí e aí cara Percassou Obrigado.